É a pauta principal, homicídios e principalmente dos homicídios, os homicídios relacionados à violência doméstica, a violência contra a mulher. Eu apresentei após o início, onde o presidente Michel Temer fez questão de participar da abertura, principalmente pelo compromisso de avançarmos nessa questão da redução de homicídios, da redução de homicídios em relação às mulheres, da redução da violência doméstica. Após o início pelo presidente, eu fiz uma pequena exposição de algo que já estava planejado. Eu ia lançar um programa em São Paulo, enquanto secretário da Segurança Pública. Nós estávamos acertando os detalhes finais de um estudo do ano de 2015 inteiro, fazendo o cruzamento no mapa, bairro por bairro, município por município de São Paulo, o cruzamento dos homicídios com a violência doméstica, com os crimes sexuais cujas vítimas foram as mulheres. Para a partir disso, nós redimensionarmos não só o policiamento, policiamento preventivo, policiamento ostensivo, mas também para realizar uma série de palestras conjuntas e conscientização do Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Civil e Polícia Militar. Eu trouxe essa apresentação aos colegas secretários de Segurança para que nós possamos, a partir de agora, lançar isso no núcleo contra a violência da mulher, que nós estamos criando a partir de hoje, amanhã sairá publicado, é um núcleo ligado diretamente ao gabinete do ministro, núcleo contra a violência da mulher, do qual participarão secretário nacional de Segurança Pública, secretária nacional de Direitos Humanos, secretária nacional das mulheres e três representantes das secretarias de Segurança Pública dos Estados, que serão indicados pelo colégio de secretários. Algumas medidas concretas que esse núcleo irá tomar, só precisamos, obviamente, das informações dos secretários de segurança, da mesma forma, e óbvio, cada um tem a sua metodologia, mas da mesma forma que foi feita essa avaliação no Estado de São Paulo dos casos de violência doméstica, relação com os homicídios por local, a vítima sendo a mulher, os Estados vão passar isso para o Ministério, nós vamos fazer uma metodologia única, e a partir disso, o Ministério vai auxiliar as polícias locais, nós vamos utilizar a verba que pode ser utilizada, seja para a Força Nacional, seja aqui, e essa vai ser a opção que eu apresentei a todos os secretários, e eles, por unanimidade, concordaram que é a melhor opção, seja nós apresentarmos e colocarmos esse dinheiro diretamente para as polícias dos Estados. Vamos assinar convênios, assim como São Paulo tem a DGEM, a DGEC, o Rio tem também, quase todos os Estados têm a possibilidade do Estado comprar um período de descanso do policial. Esse período, parte desse período, parte do efetivo, quem vai fazer o convênio e pagar será a União, mas direcionado ao combate à violência doméstica, ou seja, por isso a necessidade é de saber exatamente onde estão ocorrendo os casos, em cada Estado, em cada município, onde tem uma relação também com os homicídios, com os crimes sexuais, porque aí nós vamos poder aumentar o efetivo do policiamento local nessas regiões e, ao mesmo tempo, aumentar o efetivo nas horas de folga das delegacias de defesa da mulher, das delegacias que investigam estupros para realizar, na parte também repressiva, um grande mutirão. É um grande mutirão para que todos os processos ligados à Lei Maria da Penha, todos os processos, no caso, os inquéritos, as investigações ligadas à violência contra a mulher, os homicídios, os estupros, possam rapidamente ser solucionados. Também estabelecemos que vamos, junto com os Estados, sempre em cooperação com as Secretarias de Segurança Pública, estabelecer um protocolo único de atendimento à vítima mulher. Qualquer caso de violência contra a mulher, seja nas delegacias especializadas, seja em outras delegacias, uma vez que nenhum Estado da Federação tem delegacias das mulheres em todos os municípios, mas vamos estabelecer um protocolo único de atendimento à vítima mulher, de encaminhamento à assistência social, a psicólogos, quando houver necessidade aos médicos, para que seja nacional isso, e nós possamos trabalhar melhor a questão do atendimento à vítima. Primeira dúvida, secretário, o ministro, desculpa, o senhor já sabe quanto vai ser repassado aos Estados para esse pagamento? Não, porque nós precisamos, primeiro, que os Estados façam a demanda dos locais, a partir dos locais, obviamente, um local mais centralizado precisa de menos policiais, um local mais aberto de mais policiais, aí será feito o cálculo. Ministro, já sabe, o senhor estava comentando que em São Paulo já tinha sido feito um mapeamento, dá para falar alguma coisa sobre os números que vocês já tinham levantado em São Paulo? Não, nós temos, nós temos que as manchas de violência doméstica, elas coincidem, exatamente por isso a necessidade desse combate efetivo à violência doméstica, elas coincidem em todos os pontos do Estado com o aumento nesses pontos com maior número de homicídios. Não é um homicídio só, é da mulher. Aí, o importante desse mapeamento, e o que eu coloquei a todos os secretários, que é importante que todos mandem essas informações, obviamente todos sabíamos que o feminicídio acabava decorrendo da violência contra a mulher, mas é mais do que isso, a mulher várias vezes, ela acaba sendo duplamente vitimizada, porque ela durante anos sofreu humilhações, ela sofreu agressões, violência sexual, num determinado momento ela reage e acaba matando o companheiro, o agressor, então ela que foi vítima de humilhações durante anos ainda acaba sendo presa. E outros casos, quem acaba fazendo essa intervenção e matando o agressor, é o filho do casal ou um parente próximo, acabando também, desestruturando a família. Por isso, esse mapeamento é importante. Ministro, a delegacia, o núcleo na Polícia Federal, que o presidente exercício tinha anunciado que criaria de combate à violência contra a mulher, ele está sendo substituído por esse núcleo ligado ao sobrevivência? Não, não, são duas questões diversas. Esse núcleo, esse núcleo que faz parte, como eu disse, três secretarias nacionais e três membros da Secretaria da Segurança, uma das medidas que esse núcleo tomará, apresentará ao ministro, é exatamente a criação de um departamento na Polícia Federal. Então, nós vamos, a partir desse núcleo, detalhar qual a necessidade exata do departamento na Polícia Federal. São coisas complementares, esse núcleo é maior, mais amplo, porque, inclusive, com todas essas informações e com todas as medidas exitosas, que cada estado tem a sua medida exitosa, nós vamos poder também propor, por esse núcleo, propor uma grande campanha de conscientização, principalmente dos adolescentes, das crianças, para que as novas gerações acabem sendo mais conscientizadas da necessidade de erradicar a violência contra a mulher. Um detalhamento sobre todas essas medidas que foram anunciadas. A partir de quando, qual é o prazo que vocês têm para esse Cadastro Nacional de Medidas Restritivas começar a operar? A outra coisa que eu gostaria de saber, a partir de quando esse novo protocolo de atendimento a vítimas mulheres vai ser implementado, de como ele vai ser implementado, se vai ser um treinamento das Polícias Civis, Militar, Polícia Federal. E o outro que eu gostaria de fazer é o seguinte, a maior parte dos casos de violência doméstica, elas acontecem em casa. O que faz vocês acreditarem que aumentar a polícia na rua vai coibir o crime que acontece em casa? Eu começo pela última questão. O que faz é que isso já ocorreu em São Paulo, com a diminuição dos homicídios relacionados à violência doméstica. Obviamente, não é aumentar a polícia na rua, é você localizar a polícia nos locais exatamente onde há essa necessidade, onde já há violência doméstica, como já vários estados têm, os patrulheiros, Maria da Penha, a polícia, Maria da Penha, eles acompanhem qualquer possibilidade de agressão. Esse mapeamento, e você bem lembrou, eu já estava esquecendo, que é uma outra medida que vai ser realizada, hoje nós temos, em alguns estados, nós já temos a informação de medidas restritivas, essas informações passadas para a polícia. Ou seja, a delegacia tem as medidas restritivas da lei Maria da Penha que foram decretadas, passam para a polícia militar, para que ela fiscalize em cada casa, ela fiscalize na região para evitar a continuidade das agressões. Nós já estávamos em andamento na Secretaria de Segurança Pública em São Paulo, e agora os secretários também concordaram, vamos fazer nacionalmente, inclusive, vou solicitar o apoio do CNJ e do CNMP, para que todas as medidas restritivas relacionadas à lei Maria da Penha, e todas as medidas no cível, no juízo cível, existem várias medidas restritivas que não são comunicadas à polícia, que elas, todas essas medidas, cheguem não só às delegacias, mas na ponta, na viatura, no tablet da polícia militar, para que o policiamento possa ser feito exatamente assim. Em determinado local, há uma grande incidência de violência doméstica, você tem os locais, uma das medidas que a lei Maria da Penha determina é que a polícia verifique como estão as condições desse casal, passe a ser um ponto de patrulhamento mais efetivo também esses locais. Mas a partir de quando vai dar o abraço? Nós, agora, os secretários vão enviar todas essas, essa plotagem, nós chamamos de plotagem da questão, e cada estado em que for enviando, nós vamos assinando os convênios o mais rápido possível. Se falar uma semana e for 10 dias, já falam que atrasou. Se falar 10 dias e forem 12, atrasou. Então, a estimativa depende do secretário de viagem. Todos têm, todos têm já, uma forma de controle. Então, isso não deve ser demorado, difícil. Depois, nós vamos criar, em conjunto, e essa, a palavra da reunião sempre foi coordenação, cooperação, nós vamos fazer, junto com o secretário de segurança, eu fiquei quase um ano e meio na Secretaria da Segurança Pública, sei a dificuldade que cada um dos secretários tem, então a palavra é cooperação. E, obviamente, eu quero cooperar com eles, eles querem cooperar comigo, vão mandar rapidamente isso, depois a gente acerta uma metodologia única. Mas, com isso, nós já vamos poder iniciar a análise desses convênios. Ministro, em questão do protocolo, o senhor não respondeu? Veja, o protocolo, nós vamos mandar para eles, até o final da semana, uma proposta, para que mandar o presidente, o secretário Jefferson, que é o secretário de segurança pública do Maranhão, presidente do colégio, e, a partir daí, vamos aguardar a ficção, prazo para sugestões e já editar esse protocolo. Um outro pedido importante, que eu vou encaminhar ao presidente Michel Temer, os secretários, por unanimidade, solicitaram que o colégio de secretários de segurança, assim como há vários conselhos de outras áreas aqui no Ministério, passem a fazer parte oficialmente, como um conselho no Ministério da Justiça, para que possam cada vez estar mais próximos. Segurança pública não se faz, obviamente, sem o apoio dos Estados. A função primordial e inicial da segurança pública, essa função é dos Estados. Então, eles encaminharam uma proposta, já uma minuta de decreto, que eu devo rapidamente despachar com o presidente. Ministro, são medidas adotadas no calor dos fatos ou que já vinham sendo planejadas? Na verdade, nenhuma dessas medidas foi adotada no calor dos fatos. Como eu disse para vocês, todas elas vinham sendo já planejadas na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, obviamente, eu iria lançar lá em âmbito estadual, quis antes, a partir do momento que assumi como ministro, conversar com todos os secretários para ver se eles concordavam com essas propostas, eles concordaram, então, agora iremos lançar em âmbito nacional. Tanto é que essa reunião já estava marcada há 20 dias. Obviamente, a importância dessa reunião ficou mais do que demonstrada, porque marcada há 15 dias, marcada há 15 dias, a questão da violência contra a mulher, nós tivemos, semana passada, a confirmação da importância dessa união entre o governo federal e governos estaduais, uma união em termos de segurança pública que eu pleiteava já há um ano e meio. Então, em todas as reuniões do conselho, em todas as manifestações, sempre dizendo como secretário a necessidade de todas as secretárias de segurança pública se unirem em um projeto em comum com o Ministério da Justiça. Então, agora eu vou ter a oportunidade de colocar em prática o que eu mesmo cobrava. A verba vai ser relocada do próprio Ministério, ao invés de se utilizar em algumas partes, algumas operações à força nacional, os próprios, e isso era uma experiência que eu também achava mais exitosa, esse mesmo dinheiro, a mesma diária, porque é pago em diária, ela é mais exitosa se você investir na própria polícia local, para que ela possa, nessas horas extras, realizar policiamento, investigação, nos locais em que forem indicados. Por isso, o convênio. Será direcionado, isso é importante, será direcionado ao combate de homicídios e violência doméstica. Não será uma verba só para ampliar policiamento, será focada estritamente nisso. Qual o voto que já tem, que é direcionada a força nacional, ministro? Nós temos que verificar caso a caso. Isso precariza a força nacional? Não, de forma alguma. A força nacional tem outras importantes missões que nós vamos direcionar, e também comentei com os secretários, a nossa próxima reunião a ser marcada vai ser sobre esse tema específico, onde a força nacional vai ser muito utilizada, junto com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério da Defesa, Itamaraty, e Secretarias da Segurança Pública, que é a questão das fronteiras. Então, nós vamos priorizar. Força Nacional para a Questão de Fronteiras, obviamente, além das Olimpíadas, isso já está planejado, Força Nacional para a Questão de Fronteiras, em cooperação, e a questão da Polícia Local, porque a Polícia Local, como Polícia Comunitária, é que conhece as localidades melhor onde ocorre a violência doméstica. Eu não tenho que avaliar nenhuma declaração do governador. Então, cada um das suas próprias declarações. O que eu insisto, e coloquei aqui também, na reunião, é a necessidade de uma alteração, seja na lei de execuções penais, seja algo que, desde o ano passado, eu, como secretário, junto com o governador Alckmin, levamos à Câmara, a delegação, dois projetos de lei complementar, para que o Congresso delegue aos Estados, para que cada Estado possa legislar numa ponta da investigação criminal, e na outra ponta da execução da pena. Não é possível que crimes gravíssimos, como, por exemplo, o estupro coletivo, com três quintos da pena possa existir progressão. Isso não é uma modernidade, porque, se você for nos países civilizados, nas democracias ocidentais, isso não ocorre. Crimes como roubo qualificado, crimes como homicídio, homicídio simples, que não é considerado crime hediondo, com um sexto da pena, o criminoso já vai para a rua. Então, há necessidade de alteração da lei de execuções penais, ou a delegação, para que cada Estado possa, com as suas peculiaridades, legislar sobre isso. Eu digo sempre, vou repetir, agora o Brasil prende muito, mas prende mal. Nós optamos, e isso é histórico no Brasil, desde o Império, nós optamos por prisões quantitativas, seja um ladrão de galinha, seja o crime organizado. Todos têm pena privativa de liberdade, e aí você progride todo mundo com um sexto. O Brasil tem que optar por prisões qualitativas. Crimes sem violência ou grave ameaça, esses crimes sem violência ou grave ameaça, réu primário, pena de prestação de serviço à comunidade, uma pena séria, restritivas, prestação de serviço à comunidade fiscalizada, crimes de corrupção, tráfico e crimes com violência ou grave ameaça, aí sim, pena privativa de liberdade e sem progressão. Cumpre lá quatro quintos, como em qualquer país, no último quinto, vai verificar se pode um livramento condicional cheio de restrições, porque não é possível. prende alguém que roubou, explodiu o caixa eletrônico depois de seis meses e está na rua. Depois prende de novo, depois de dez meses e está na rua. Isso não é uma execução séria de pena. Ok? Obrigado. Só para a última pergunta. O senhor falou de protocolo de atendimento. Toda vez que se discute violência contra a mulher, se aborda que as maiores dificuldades é fazer a mulher chegar à força de segurança, porque por aí passa vergonha, constrangimento, medo, que ela é agredida em casa. Tanto que o protocolo se dá no momento em que ela chega à delegacia. Há outros canais, outras medidas que vocês estão pensando em fazer ou já decidiram fazer para colaborar com que aumente o número de notificações para que não haja subnotificação e mais uma, desculpa, vocês vão trabalhar com metas em cada um dos estados? Isso foi definido? Veja, a sua primeira questão é importantíssima porque não há crime mais subnotificado é que os crimes contra a mulher, violência contra a mulher e entre eles, principalmente o estupro, é o abuso sexual da mulher. E por que isso? Porque a avaliação é pouca de um estado para o outro, mas aproximadamente 70% tanto da violência doméstica quanto dos abusos sexuais praticados contra a mulher, 70% são praticados por agressores conhecidos da vítima, em torno de 32% de agressores amigos, namorados, que se acham no direito de poder agredir a vítima e os restantes 38% por familiares. e a subnotificação é muito grande. Como trabalhar isso? A partir do protocolo integrado, a partir da participação nesse protocolo, no atendimento de psicólogos, assistentes sociais, uma campanha de conscientização. isso se faz com uma campanha de conscientização e de chamamento das próprias vítimas para que ela saiba que ela será bem atendida, terá um atendimento não só um atendimento burocrático do ponto de vista criminal, terá um atendimento social, um atendimento psicológico. Então, é conscientização. Obrigado. Obrigado.